Movimentos realizados ao longo do tempo, como a prática de Quirom e Catar, por exemplo, tornam-se em gramas motores ou programas motores. O programa motor é criado sempre que praticamos uma habilidade. A memória de tentativas anteriores é usada para repetir fisicamente a ação. Com a prática, uma memória clara e precisa da habilidade é formada. Pronto, o caminho neural já está sendo construído, facilitando assim as sinapses cerebrais. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. O tema de hoje é Neurociência, Cérebro e Karatê. NAKAYAMA SENSEI Foi um precursor em praticar um Karatê baseado em evidências, unindo tradição e ciência. Ao longo dos anos, inúmeras pesquisas e estudos estão sendo desenvolvidos mundo afora. Uma dessas pesquisas estarei compartilhando com você nesse vídeo de hoje. Uma equipe de pesquisadores da Escola de Medicina do Imperial College de Londres fez uma pesquisa exclusiva com praticantes de Karatê. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. No meu recente livro, Karatê Do, Terapia do Movimento para Iniciantes, dediquei um capítulo onde fala sobre os engramas cerebrais. Então, já deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e me acompanhe nessas informações que serão úteis para levar o seu Karatê para um nível de excelência. Embora o cientista Richard Simon tenha introduzido o conceito de engrama há aproximadamente 115 anos para postular uma base neural para a memória, em que a memória, evidências diretas de engramas só começaram a ser coletadas muito recentemente, à medida que tecnologias e métodos mais sofisticados se tornaram disponíveis. Engrama cerebral pode ser definido como um traço permanente, deixado por um estímulo no tecido nervoso. Circuito nervoso globalmente facilitado, resultante de aprendizado, experiência ou treinamento, no qual as sinapses interneurais se tornam mais amplas, mais secretantes de neurotransmissores e mais ricas em receptores pós-sinápticos, e, portanto, capazes de transmitir mais rapidamente e intensamente seus potenciais de ação, tal como se admite que ocorra para o estabelecimento da memória consolidada. Emgrama cerebral tem como sinônimo traço de memória. Para entendermos o engrama cerebral, é preciso identificar o que é memória. Se considerarmos memória como a capacidade de reter, recuperar, armazenar e evocar informações disponíveis, retenção de informações aprendidas, O engrama cerebral ou traço de memória seria o traço permanente deixado por um estímulo no protoplasma tessidual, A representação física ou a localização de uma memória. Uma habilidade aprendida e executada várias vezes, como no caso dos kata, sequências pré-determinadas de formas, e kihon, fundamentos básicos, no karatê, deixa uma marcação no córtex motor. Sua capacidade de memorizar sequências de movimentos frequentemente executadas é conhecida como engrama. Os engramas utilizados para movimento extremamente rápido são chamados de engramas motores. Quando temos uma situação parecida com a que está memorizada no cérebro, estes engramas lançam mão dos mecanismos de ajuste para adequar o movimento aprendido anteriormente ao movimento necessário no momento. Muito obrigado por assistir este vídeo até o final. A sua participação é muito importante. Deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo e até o nosso próximo encontro. O nosso próximo encontro. O nosso próximo encontro.